E aí, malucada, beleza? Lourenço Neto e eu toco com o mundo extrafísico e sejam todos bem-vindos ao meu ateliê das possibilidades. Bate-nota. Bate-nota é o movimento que eu tô fazendo com uma galera aí, onde eu convido outros compositores e compositoras pra trocarem composições comigo nas redes sociais. Então, tem uma galera fazendo, tá legal pra caramba. Essa semana aqui eu vou interpretar o Henrique dos Anjos, que é um amigo meu, um baita compositor, poeta de qualidade, tem uma pegada de mão direita no violão que é fenomenal. Já tive a oportunidade de acompanhar o Henrique dos Anjos num show que nós fizemos na BioArte, no Unicamp, em 2004, numa tarde, uma festa magnífica, cheia de música, arte, cultura, bem legal, fiz baixo pra banda dele. E agora eu vou interpretar uma das suas canções. Lembrando, o Henrique dos Anjos tem as suas músicas no Spotify também. Só digitar lá Henrique dos Anjos. A música que eu decidi interpretar do Henrique chama Outras Formas. Eu gosto tanto dessa canção que me inspirou a fazer aquela obra de arte ali, que é uma cachoeira, pá, bem legal, que eu fiz com um pastel oleoso que chama Outras Formas. Certo? Então vamos lá, Henrique. Valeu, meu parceiro, estamos juntos. Existem ondas. Agora eu vou interpretar Outras Formas. Quem descobriu Outras Formas Com coisas já padronizadas Pela lógica. Pela lógica. Comum e óbvio, trança, palavras e da nossa seriedade. Estamos em plena idade de nascer no mundo em que mesmo os cegos podem ver. Podem ver, podem ver, podem ver, podem ver. Que os rios que banham a imaginação Fluem em vertigens devolvendo nossa mão humana ao céu Estamos em plena idade de nascer no mundo em que mesmo os cegos podem ver. Estamos em plena idade de nascer no mundo em que mesmo os cegos podem ver. Podem ver, podem ver, podem ver. Podem ver, podem ver. Isso aí, Outras Formas do compositor Henrique dos Anjos. Henrique, eu gosto muito desse som. Valeu por aceitar o bate-nota. Pessoal, aproveite e ouça os álbuns do Henrique dos Anjos no Spotify. É só digitar aí Henrique dos Anjos. E lembrando também, ouça os nossos álbuns no Spotify. É só digitar aí, Lourenço Neto e o mundo extrafísico. Parece que é papo de maluco, mas é verdade. Eu toco com o mundo extrafísico, a banda tá aqui no Ateliê. Beleza? Existem ondas e até o próximo Bate Nota. Tchau. Tchau.